Cozinhando com o Phelps No Cozinhando com o Phelps de hoje Como sempre estou tentando trazer diferentes receitas aqui Já que tem muita receita e é melhor No último episódio eu trouxe do Sanduíche de peixe, caso você não tenha visto vai lá ver E no episódio de hoje faremos um Isso mesmo, um donut Depois o seu peixinho Um peixinho, um lanche de peixe Sei lá, e come o seu donut Açucarado gostoso, delicioso Pra isso a gente vai precisar fazer primeiro Óleo pra cozinhar Aqui o óleo pra cozinhar a gente pode usar Nossas sementes de girassol Simplesmente pega a semente de girassol Coloca junto com o Joicer Pronto, temos aqui 11 óleos Para cozinhar Como você pode ter visto aqui, pra cozinhar Tudo pra fazer, a gente precisa fazer também a massa Pra fazer a massa Precisamos de arroz Com o mortar and pestle Que aí a gente consegue fazer o flour Sal E água Aqui a gente pode pegar o fresh water Simplesmente colocando um potinho Para craftar e dar 4 fresh waters Depois a gente faz os vidros de volta Porque é fácil Faremos aqui o flour, né Obviamente E faremos aqui o dough Com o nosso salzinho básico Que a gente tem pra caralho Com o dough feito praticamente É fácil É fácil, né Só colocar o dough Junto com o nosso óleo E juntamente Com o nosso pot Temos aqui donuts Mas esse donut ainda É muito fraquinho, né gente Temos aqui 9 donuts Mas eles são muito fraquinhos Ele dá 2 Para 1 Beleza É bom Claro que é Mas tá meio sem gosto Eu experimentei um aqui Agora há pouco Antes de fazer Tá muito sem gosto Para melhorar mesmo Claro Um açúcar Ar açurca Coloca só Adiciona açurca E temos aqui Um donut açucarado E agora é só se deliciar E aí galera Felps falando E bem vindos ao meu canal E neste vídeo Vamos aqui Voltamos aqui O desastre Essa série Que muita gente conhece Caso você não conheça É uma série de Hardcore Que a gente Você viu que a gente tem que fazer comidas Porque recupera a fome Aqui Negócio de fome Que não pode ficar comendo Sempre a mesma coisa Tem também Tá no Hardcore Se eu morrer Sem o nosso pequeno clone Que temos aqui dentro Eu deleto o mapa E também tem Coisas de automação Como você pode estar vendo aqui Tem o Term Expansion Tem o Tinkers Tem bastante coisa legal aqui E É Começamos aqui Fazendo nosso donut Espero que vocês tenham curtido Aí nossa receitinha E temos ainda Lanche Da outra vez Mas ainda não vou comer Porque tá 80% Muita gente falou Felps Faça uma cozinha Eu vou fazer a cozinha Eu quero muito fazer a cozinha Eu acho que eu vou fazer Aqui E a Fazenda atrás delas Tipo Não dá pra você ver Você vai ter que entrar Nesse cômodo E atrás dela Uma fazendinha Que sim Vai ficar Show de bola Acho que vai ficar muito bom E pra esse episódio Eu já vou começar aqui Falando das coisas Que vocês falaram Pra Que vai ajudar bastante Que não é tanto Que a gente vai ter que fazer A gente tem bastante ferro Também Mas ele vai ajudar muito Que dá pra estacar Esses itens não estacáveis Nossa É uma confusão Você vai ver Eu tirei aqui Daqui a pouco A gente vai mexer nisso E eu não aumentei ainda A grama Não aumentei Eu deixei fazendo ali Mas eu não aumentei Lembrando que se você não me segue Me segue lá no Twitter Que tá tendo live Não só de desastre Porque sempre que eu faço live A pessoa fala Felps faz o desastre Não é sempre que eu faço desastre Nas lives Então Só me segue lá Sempre que eu estiver abrindo live Vai lá conferir Vê se você tá curtindo Se você não estiver curtindo Não fica pedindo pra trocar de jogo Por favor Meu Deus do céu Mas me sigam no Twitter Que é muito mais fácil Você não precisa esperar o aviso Só vê lá no Twitter Que quando eu abro live Aparece lá Aqui Feeling Cabinet Eu vou Não sei muito bem Aonde eu vou Colocar isso Pra ficar bonitinho Porque falaram Que é só colocar embaixo Mas não rolou Testei Eu vou fazer Eu vou ter que usar Pneumatic Servo Já tão difícil de fazer Na verdade Pensava que era mais difícil Bom Os nossos dois Feeling Cabinets Que a gente tem aqui Eu vou colocar um aqui Um aqui Beleza Eu vou ter que precisar Usar os Pneumatic Servo Realmente A coisa que tá mais enchendo Aqui é de arco Então eu vou usar Um deles pra arco E a segunda coisa Que mais tá enchendo São as armaduras Mas eu não sei Qual Pegar o arco Colocar aqui dentro Usar como Um whitelist Colocar ele Pra vir pra cá Não vai precisar Usar Redstone E aquele arco Veio Mas eu vou ter que Colocar pra vir Qualquer tipo de arco Aê Tá vindo qualquer tipo de arco Agora Aqui pra dentro Ele consegue estacar Até 270 itens Do mesmo Não estacável E E olha só Temos aqui só o mesmo item E se bater o mesmo Exatamente o mesmo uso Ele fica adentrinho Ele junta Que coisa bonita E esvazia pra caramba Aqui Esse segundo Eu vou deixar Pra capacetes Capacete Pronto Vai vir todos os capacetes Pra cá Olha só que bonito Beleza Tá funcionando Perfeitamente Pra gente Então é só fazer mais Pro tanto que tem aqui Pra um carro Pra armadura E pra calças E aí é só alegria Outra coisa que Você tá vendo Que tá enchendo Rapidamente Esse tanque É A gente pode fazer Uma coisa que é muito Barata de fazer E cabe 250 Pera 256 mil Aqui dentro No caso Esse aqui Um bloquinho desse Segura 16 mil Esse aqui Outro 16 mil Tudo bem que dá pra fazer Um tanque De um Mais um Um drum Drumzinho De boa Pá Facinho de fazer Só precisa de ferro E stone Mas cabe 256 mil E é curtinho Também Dá pra levar Dá pra fazer a mesma coisa Que dá pra fazer Aquele bloco E não precisa ficar Aumentando 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 Dá pra deixar lá Debuenas Eu vou fazer isso Pra substituir Por aqueles Bloquitos Fiz Facinho Não demorou nada Pra fazer ele E É só trocar O duro que a gente Vai ter que fazer O seguinte Devolve Pra lá Só pra esvaziar Nossa Esvaziando Enche Por que não enche? Tem que ser em cima Veremos Se precisa ser em cima Provavelmente Tem que ser em cima Pá Ligou Aê Agora sim Tem que ser em cima Então Pra colocar Ou tirar As coisas Não funciona do lado Eita Sobrou três Aê Beleza Esvaziou Eu vou ter que pegar Então mais Ou Né Vamos ser espertos Por favor Colocar em cima Pronto Pá 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 Pronto E Belezinha Funcionou Se eu colocar gunpowder Mano Tá quase cheio Esse redstone E não gastou nem 64 gunpowder Ou seja Não precisa deixar Isso automático Sério E a partir Dessa redstone Energy Cell Dá pra gente fazer Os tubos De energia Pra gente fazer Outras máquinas E Por favor Deixa aí nos comentários Que tipo de máquina Vocês querem ver Que eu coloque aqui Pra fazer funcionar Tudo De uma maneira mais fácil Algumas outras coisas E tal Agora vamos mexer nisso aqui Vamos afundar essa porra Porque pra você que não sabe Quando eu chego perto daqui Por causa da lava Ali embaixo Ele Né É Fica calor O que eu quero fazer A minha ideia é Afundar isso aqui Deixar no mesmo lugar Olha só Deixar no mesmo lugar Colocar esse Barrel Não Não Pera Volta Colocar esse Barrel 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 Aqui embaixo desse negócio Colocando as pedras Por baixo Dele E afundar isso aqui Bastante E colocar um vidro Em cima Ou seja A gente vai poder Ficar olhando isso Ah não Fica feio Eu vou simplesmente Colocar aqui E deixar isso aqui Bem lá embaixo Eita porra Não Pera Pera Tá muito Coloca aqui dentro Pronto Beleza Arrancaremos A porrita toda aqui Tô cheio de cabustona Agora Pegamos o Dolly Dolly segurador de caixa Ou qualquer coisa Que aí dá pra gente Carregar com as coisas Dentro Dolly Dolly segurador Não Chega Bom Já que precisamos De quatro blocos Praticamente Água Buraco Pera 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 Água Buraco Lava E aqui vai virar A cobblestone É Tá certo Aqui Depois eu vou ter que subir Só pra trazer as coisas Pra cá Vamos comer um donut Daorão aqui Porque esse dia Não tá pra ninguém Ninguém é de ferro Ainda Eu não sei se a lava Chega Essa temperatura Se a temperatura Chega até lá em cima Né Porque Acho que aqui tá bom Ah uma coisa que eu não tinha mostrado Eu mudei de posição Das coisas daqui pra cá Porque aí fica livre aqui Pra gente fazer o que a gente quiser E já que ele é perto da parede É bom Deixar as coisas perto da parede Não no meio Vou já deixar pronto também O item duct Dolly Colocarei isso aqui E agora é hora Da verdade Vamos pegar aqui A lava Aí Ai meu Deus Coceira Vai 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 Cadê minha pá Ai meu Deus Tá muito calor Muito calor É pra cá na verdade Né Aqui Lava ali Beleza O node eu coloco ele Bem aqui Mudo isso aqui Pra Cima E sem Beleza Calor 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 Isso Beleza Tá bem fundo Tá fundo o suficiente Vamos colocar umas cobblestones aqui Pra gente conseguir Colocar Dust em cima Pronto Tá tipo novo Olha só Funcionando Ah não Esqueci da chest Aê Agora sim Agora sim Agora sim Foi de boa Nada demais Peguei Alô Aê Foi Demorou mas chega Demorou mas chega Beleza Agora temos muita Cabo Stone Eu acho que eu vou quebrar Tudo isso aqui Pra transformar em gravel Que é uma boa E olha só Muito mais bonito Não tem nada Agora no meio do caminho E isso aqui Tá de boaça aqui Mas bem Eu vou mexer Com o drone No próximo episódio Com certeza Eu vou mexer com o drone Pelo menos começar A mexer Com o drone Eu sei que precisa de muita coisa Por isso que eu vou preparar E vai ter uma live Entre esse episódio e o próximo Então não se esqueçam De me seguir no Twitter E relaxa Que quando tiver a live De eu pelo menos Fazendo os caminhos Ou coisas do tipo Eu vou publicar aqui no YouTube Também a live gravada Então Mesmo que você perca Que você veja só depois Ah teve live Você vai ver a live Porque depois Vai estar gravadinho Aqui no YouTube Pra vocês Então não esquece também De deixar o gostei Caso você tenha curtido Esse episódio Eu sei que pode ter sido Curto demais Mas foi gravado De última hora Não esqueçam também De se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Vê a série toda A playlist tá aí na descrição Que aí você Pá 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 Vê tudo Loucão Mas é isso Muito obrigado a todos E fui